Vamos lá pessoal, começou a gravação, bom dia pra vocês, né? Espero que todos estejam bem aí nesse dia, com antecipação da aula de amanhã nós vamos estar fazendo ela hoje, né? E tal, mas um bom dia a todos vocês, espero que esteja tudo bem. E nós vamos começar a fazer nossa aula, nossa aula hoje é de leis de Newton, né? Na verdade é mais a segunda lei de Newton, tá certo? Vou partilhar o conteúdo com vocês, preste atenção aí, beleza? Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Estão enxergando direitinho o slide? Responde aí pra mim. Beleza. Segunda lei de Newton é um conteúdo importante, por isso que eu volto nele, a gente já viu ele mais lá na metade do ano, mas é um conteúdo que você vai precisar dele também o ano que vem, né? O terceiro ano também, então por isso que a gente refaz ele aqui. Vamos falar da segunda lei de Newton, ó. Segunda lei. O que que diz a segunda lei, né? Diz que a força resultante que age sobre o corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, por sua aceleração. O produto nada mais é do que a multiplicação, né? Então o que é a força resultante que age sobre esse corpo? A multiplicação da massa pela aceleração desse corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre o corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Ou seja, quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força, né? Ah, por que você fala da aceleração? Porque a aceleração a gente sabe que muda, né? A massa do corpo não muda, continua o mesmo. Continuando, hein? Essa relação pode ser distinta por essa equação aqui, ó. Força resultante N vezes A. Essa força resultante, né? É porque você pode ter mais de uma força atuando sobre o corpo, né? Você pode ter as duas no mesmo sentido, as duas em sentidos diferentes. A gente sabe que quando as duas atuam no mesmo sentido, quando eu tenho duas forças e elas atuam no mesmo sentido, indo para o mesmo lado, eu somo as forças. Quando elas atuam em sentido contrário, eu subtraio as forças, né? E isso é a força resultante, então. Certo? É o produto da massa vezes a aceleração do corpo. Continuando, hein? De acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que depende da massa que ele possui. A aceleração é definida como variação da velocidade pelo tempo. Vai ter o mesmo sentido da força. A aceleração, né? Quando eu quero achar a aceleração, eu faço a velocidade dividida pelo tempo. Mas a aceleração, ela não é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É que tem módulo, quer dizer, que tem valor, direção, aí é horizontal ou vertical, sentido. Sentindo que é direita e esquerda, esquerda e direita, de baixo para cima, de cima para baixo, coisas desse tipo. Então, eu tenho dois tipos de grandeza. Uma grandeza chamada de vetorial, o caso da força, por exemplo, massa, aceleração e sentido, ou massa, ó, intensidade, direção e sentido, né? E eu tenho uma grandeza escalar. Quando a grandeza é escalar, é apenas o valor que eu tenho. Quando é vetorial, eu tenho direção e sentido. A aceleração é uma grandeza escalar, é o valor. A força é uma grandeza vetorial. Tem intensidade, valor, direção e sentido. Continuando, hein? Aplicar uma força sobre um objeto, imprimindo sobre ele uma aceleração, que será dependente da sua massa. Podemos ver, a partir da figura, que ao aplicar uma força de 2 N, ali eu tirei a figura, de 2 N sobre um objeto, ele adquire uma aceleração maior, quando a massa for meio quilo, e uma aceleração menor, quando ela for 4 quilos. Quanto maior a massa, eu aplico a mesma força. Quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Então, diz ali, isso significa que quanto maior a massa do corpo, maior tem que ser a força, para que não altere a sua aceleração. No exemplo que eu pus ali em cima, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Lógico, né? Eu aplico a força em um objeto, e um corpo que tem mais massa, então eu vou precisar de uma força maior para deslocar esse objeto. É isso que fala esse texto. Então, quanto maior for a massa, se eu quiser manter a mesma aceleração, eu preciso aumentar a força também. Agora, se eu tiver uma massa maior, com a mesma força, eu vou ter, então, uma aceleração menor. E isso é que fala a segunda lei de Newton. Isso é que a gente fala de proporção. Eu vou passar, vou continuar passando, hein? Bom dia, Lila. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar o sentido de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como uma medida da inércia do corpo, né? Quanto mais massa, mais inércia o corpo vai ter. Porque, ó, quanto mais massa ele tiver, mais difícil vai ser alterar o seu estado de movimento. Mas se a gente lembrar da inércia, o que a inércia fala? É que se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. É isso que a inércia fala. Então, quanto mais massa o corpo tiver, mais força eu vou gastar para fazer ele se movimentar. E isso é inércia, ok? A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. No sistema internacional, ela é medida em newtons, que é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Olha bem, então, o que é módulo, né? Aqui ele falou que ela é definida como módulo, direção e sentido. O que é módulo? É o valor da força. O quanto ela vale. É o número. A gente chama de módulo. O que é a direção? Quais direções a gente tem? A direção, nós só temos duas. A direção horizontal e a direção vertical. Eu só tenho dois tipos de direção, ou horizontal ou vertical. O que é o sentido? O sentido é direita e esquerda, esquerda e direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Esse é o sentido. Então, às vezes, quando a gente vai, quando você vai pedir uma informação, você está lá no carro, você vai pedir uma informação, quer checar em tal rua, o cara fala assim, vai nessa direção. Não, ele tem que falar, vai nesse sentido. Porque a direção eu já estou, é a direção horizontal. Então, o certo, o correto é ele falar sentido. Esse aí é o mapa mental. Por que ele é importante? Porque ele cita um monte de informação, e até de uma maneira bem bacana da gente ler essas informações. Então, vamos começar. O que o mapa mental nos fala aqui? Espera aí, tem uma pergunta aqui. Se pedir um módulo da aceleração e ela for negativa, você coloca a resposta como ela positiva, ou como se não houvesse sinal. É isso aí, Gustavo. Pedir um módulo da aceleração, ele perde só o valor numérico. Você está certo. Ok? Bom, vamos ao mapa mental. princípio fundamental da dinâmica. Esse nome também é dado à segunda lei de Newton, o princípio da dinâmica dos corpos. Então, aqui são vários os pontos que a gente vai destacar. Aqui ele define a força resultante massa vezes aceleração. Repara que tem uma setinha em cima da força e em cima da aceleração. O que quer dizer essa setinha? Quer dizer que é um vetor. Então, a força resultante é em Newton. A massa é em quilograma e aceleração em metro por segundo. Tipos de força. Nós temos dois tipos de força. Uma força chamada de contato, é aquela que realmente tem contato, que encosta. Aí a força de tração, a força normal e a força elástica. Aí a gente tem as forças que são aplicadas à distância. Peso, a força elétrica e a força magnética. Peso, está escrito aqui. Força de atração gravitacional. Tem um vetor no peso aqui, está vendo? Então, o vetor quer dizer que ele tem uma direção. É um vetor. Tem modo, direção e sentido. A gravidade também. Também tem um vetorzinho. Essa setinha aqui em cima se chama vetor. Aqui ele coloca o valor da gravidade. 9.8. Mas a gente sabe que esse é o valor real. Mas a gente, quando vai fazer nossas contas, com a intenção de facilitar as contas, a gente adota o valor de igual a 10. Aqui, essa setinha preta aqui, ele indica para mim qual é o sentido que o peso atua. Sempre na vertical, para baixo. Sempre em direção ao centro do planeta. Lembrando que, quando a gente fala de peso, já que a gente citou o peso ali, o peso do corpo varia de planeta para planeta. A massa é que é constante. Então, o peso não tem o mesmo valor. Quem tem o mesmo valor é a massa. O peso varia porque o peso depende da gravidade. Está aqui. A massa vezes a gravidade. Planetas que são maiores, que têm mais massa, planetas que têm mais massa, têm maior gravidade. gravidade. A gravidade depende da massa que o planeta tem. Aqui, ele fala da normal. É reação à compressão. Reação à superfície de apoio. Quando eu coloco um peso, quando eu coloco um objeto, ele faz uma força para baixo. Então, a normal é a reação da superfície de apoio, não é a reação do peso. por isso que fica inclinado aqui. Está vendo? Por isso que está inclinadinho. O peso é na vertical. É nessa direção aqui. Mas a normal forma a 90 graus como a superfície de apoio. Continuando. Tração é força exercida por carbos ou cordas. A tração é quando eu puxo. Quando tem um objeto e eu amarro alguma coisa nesse objeto e eu vou puxar esse objeto, eu estou exercendo sobre ele uma força de tração. Essa força de tração só vai aparecer na corda ou em algum cabo. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, a força resultante é a multiplicação da massa vezes a aceleração do corpo. Aqui tem a definição da aceleração, variação da velocidade pela variação do tempo, variação da velocidade de metros por segundo, variação do tempo em segundos, as unidades têm que ser iguais, você já sabe disso. E aqui ele mostra duas figuras, esse mapa mental mostra duas figuras. A primeira figura é um carro, um carro que tem 800 quilos de massa e é aplicado sobre ele uma força de 8 mil newtons. A força está empurrando o carro, a aceleração então vai ser no mesmo sentido da força e como eu quero achar a aceleração eu divido a força pela massa. Então a força é 8 mil e a massa é 800. Quando eu faço a divisão o resultado dá 10. Mas aí, a figura de baixo é um caminhão. O caminhão ele tem 8 mil newtons de força sendo aplicado mais a massa do caminhão é de 8 mil quilos. Então, é a mesma força só que a massa aumentou. Se a massa aumenta, o que acontece com a aceleração? Ela tem que diminuir. Então, se eu aplicar a mesma força se eu aplicar a mesma força e a massa aumentar a minha aceleração reduz a minha aceleração diminui. Foi isso que a gente colocou aqui. Vou voltar o slide. aqui, olha o que diz. Isso significa que quanto maior a massa de um corpo maior deve ser a força para que não altere o estado de movimento. Tem um outro slide que é esse aqui. A força que atua é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Mas se a massa continuar a mesma, se a força continuar a mesma e eu aumentar a massa eu diminuo a aceleração. Esses conceitos são importantes. Pode até parecer bobinho e tal, mas esses conceitos são importantes porque a gente esquece isso. Vamos continuar. A segunda lei de Newton também é chamada como o princípio fundamental da dinâmica. Esse nome também aparece para você estudar. Uma vez que é a partir dela que se define a força como a grandeza necessária para vencer a inércia do corpo. O que é a força peso? A partir da segunda lei também chegamos a outra importante definição da física. o peso. O peso é uma força. Quando eu quero calcular o peso eu já sei que o resultado vai estar em Newton. Quando eu subo na balança eu registro quilos. Então eu registro massa, eu não registro peso. Então a diferença de peso e massa é essa. A força peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície e é calculada pela equação. Como é que eu calculo o peso? Espera aí. O peso é a massa vezes a gravidade. Por isso que o peso varia. Porque a gravidade do corpo varia de planeta para planeta. Cada planeta tem o seu valor de gravidade. A Terra é 9.81. Marte é 3.76. A Lua é 1.6. Tudo em metros por segundo ao quadrado. Então de acordo com a massa que o corpo tem é que eu vou ter a força da gravidade. Vocês G é a aceleração da gravidade local. Vocês têm massa. Não é claro e evidente. Então vocês também têm a sua própria gravidade. Todos nós temos a nossa própria gravidade. porém nós estamos num local em que a gravidade é muito maior que é a Terra. Então eu não consigo exercer a minha força de gravidade. Mas se eu tivesse se eu colocasse vocês um de vocês no espaço em um ponto sozinho no espaço você ia começar a atrair pequenas partículas para você. Por quê? Porque você tem a sua própria força de gravidade. Você ia atrair pequenas partículas fazendo aumentar a sua massa. Quanto maior fosse a sua massa maior vai ser a sua gravidade. Então você você ia ter essas partículas direcionando até você. Então todos os corpos têm a sua própria gravidade. Quanto mais massa mais gravidade eu tenho. Certo? Se a gente comparar a Terra e a Lua a gravidade na Lua é um sexto da da Terra é mais ou menos 1.6 por volta de 1.6 Então é por isso que você vê lá como você vê as imagens dos astronautas na Lua e tal você vê o cara pulando subindo grandes alturas porque ele tem pouca resistência não tem a força que está puxando ele para baixo para nós aqui não para nós aqui eu tenho muita resistência porque eu tenho mais gravidade então eu tenho uma força maior que me puxa para baixo está certo? Então é essa diferença entre os dois lembre-se sempre quanto mais massa mais gravidade eu tenho continuando apesar de a massa de um corpo ser fixa não é o que ocorre com o peso claro o peso depende da gravidade um corpo de massa 20 quilos na Terra onde a aceleração é 9.8 possui o seguinte peso massa vezes a gravidade já falou que a gravidade ele tratou como 9.8 então esse corpo na superfície do planeta Terra ele tem o peso de 196 newtons beleza? até aí o mesmo corpo em Marte onde a gravidade é de 3.711 possui que peso? é o mesmo corpo então eu vou calcular o peso em Marte 20 vezes 3.711 vai me dar 74.22 então em Marte ele pesa menos já foi pergunta do Enem falando assim falando que o corpo saiu da Terra foi para não ser para onde voltou e tal e no final o Enem tem questões grandes no final perguntava assim qual era a massa do corpo então em tal lugar a massa é a mesma a massa não vai mudar a massa é constante ela não depende de ninguém ela é o que existe no corpo então a massa é a mesma o que muda é o peso por que o peso muda? porque eu tenho a gravidade diferente tá certo? vou ler ali vemos que o peso no planeta Marte é bem menor que na Terra pois a gravidade de Marte é menor isso ocorre porque a gravidade de um determinado local depende da massa do corpo como a massa de Marte é menor que a da Terra ele também tem a gravidade menor é o que a gente está falando então quanto menor for a massa do planeta menor vai ser a sua gravidade e consequentemente menor vai ser o peso de quem está nesse planeta planetas de massas maiores vai ter mais gravidade Júpiter é muito maior que a Terra tem mais massa que a Terra a gravidade em Júpiter é em torno de 12.8 mais ou menos ou seja se você tiver em Júpiter você vai estar mais pesado que na Terra porém se você tiver uma balança em Júpiter ela vai registrar a mesma coisa porque a balança registra a massa não registra o peso então isso é importante da gente destacar né se você tiver em um local que tem mais massa você vai ter mais peso continuando aí ó aí já vem um primeiro exercício peraí que o Gustavo mandou aqui é Gustavo a gente fala por conta do senso comum você conserta porque é uma coisa que foi incorporada a gente né você não fala assim você não vê o cara falar assim ah eu vou lá a farmácia porque tem uma balança eu vou medir a minha massa não eu vou medir o meu peso né quando você chega no mercado que você vai pegar qualquer produto que você precisa pesar você vai medir o peso né então eu quando eu coloco na balança eu estou medindo na realidade a massa agora sim a sua justificativa está correta por que a gente fala peso por causa do senso comum é uma coisa que incorporou a gente né que desde o princípio desde que foi estudado é uma coisa que está com a gente e a gente falou peso por conta disso mas o correto do ponto de vista da física seria falar a massa né e você não vai encontrar quem faz isso por isso a gente sempre adota o nome peso ok Gustavo beleza ok pessoal vou colocar o primeiro exercício né pra vocês fazerem e vou dar um tempinho pra vocês fazerem tá certo então vai lá o primeiro exercício é esse aqui ó tem aí cinco minutinhos pra fazer isso aí vamos lá estou no aguardo quero as respostas no privado não esqueça preciso das respostas vou privado vamos fazer essa aí então o texto diz assim sobre um corpo de massa 20 quilos atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos que correspondem a 60 e 20 N determine a aceleração que esse objeto se movimenta então ó força igual a massa vezes a aceleração isso aí a gente já conhece mas quem vai ser a força né como eu tenho duas forças F1 menos F2 sempre a maior menos a menor força né eu sempre vou ter isso a maior menos a menor força então vai ficar 60 menos 20 igual a 20A 20A massa é outra coisa que eu não posso esquecer quando eu quero determinar a força resultante eu sempre faço a maior força menos a menor força ok então vai ficar 40 igual a 20A é o 20 vai dividir e a aceleração então vale 2 metros por segundo ao quadrado né isso aí não teve grandes mistérios é a nossa primeira atividade hoje vamos mais uma atividade ali vamos lá atividade 2 esse aí já merece uns 5 minutinhos vamos lá estou esperando quero respostas vamos lá um carro durante um trajeto de 400 metros sofre um aumento da velocidade 20 metros por segundo para 40 sabendo que a massa do veículo somada a massa de seus ocupantes corresponde a 1.200 quilos determine a força necessária para tal aceleração então primeiro eu vou achar eu preciso primeiro achar a aceleração que ele tem porque se eu quero achar a força força e a massa vezes a aceleração eu vou achar a aceleração vou usar a equação Torricelli por quê? porque eu não tenho tempo eu tenho velocidade e distância sem tempo então vai ficar 40 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 400 então vai ficar 1.600 igual a 400 mais 800 A quando eu mudo o 400 de lado ele muda de sinal então fica 1.600 menos 400 que dá 1.200 igual a 800 A o A é 1.200 dividido por 800 e a aceleração dá 1.5 metros por segundo ao quadrado essa é a aceleração mas qual é a força? força é M vezes A massa vezes a aceleração então para calcular a força 1.200 vezes 1.5 que vai ser igual a exatamente 1.800 N essa é a força aplicada para que seja possível realizar esse movimento certo? até aí? alguma dúvida? bom pode dar uma olhada nesse aí que eu vou voltar a tela para mim bom já subiu aqui a plaquinha para mim dos 5 minutos ainda estou gravando preste atenção ao recado quem ainda não fez a avaliação que está lá no no portal tem até hoje para fazer tá certo? façam a avaliação hein? eu já estou anotando a nota vou colocar a nota vou registrar a nota para vocês amanhã então preciso dessa avaliação sendo feita hoje ok? combinado pessoal? bom do mais né uma ótima semana a vocês tudo de bom e a próxima aula nossa a gente continua beijão para vocês boa semana a todos tchau 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 tchau